Eu vindo pra casa um dia, aí pintou aquela coisa, né? E aquilo ali me incomodou de uma forma positiva, pô, isso é diferente, isso é legal. Eu lembro que eu corri pra casa com essa melodia pra não esquecer ela, corri, corri, consegui gravá-la. Aí fui fazendo a música. Depois de terminada a música, eu fiz uma fitinha voz e violão. Aí peguei um ônibus e fui lá pra banda Mel, na Barra. Cheguei, ó, eu sou compositor, vou deixar minha canção aqui pra vocês ouvirem. Aí lembro que depois de uma semana eu liguei. Alô, eu sou compositor da banda, da música Bainidade Nagoa. Aí ela, peraí que G8 quer falar com você. Aí G8 veio. Bicho, muito obrigado por essa canção. Não mostre mais a ninguém. Vai ser o nosso carro-chefe. Imagina, um menino com 20 anos de idade sonhando em ser compositor e aparecer no cenário. Uma banda Mel no auge. Essa grande melodia aqui na minha cabeça que mudou a minha vida. Antes de Bainidade e depois dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.